3, 2, 1, muito bem galera da internet, estamos aqui ó, pra comemorar 11 mil inscritos do canal, temos aqui a Jéssica, falei que ia trazer só mulheres lindas pra você ó, aqui ó do meu lado, Jéssica, e ela vai falar um pouquinho dela, Jéssica, primeira vez que você vem aqui? primeira vez aqui no evento, eu conheci o Galota Fitness na internet, me inscrevi, já me preparei em um mês pro evento, foi bem corrida a minha preparação, e tô aqui, vamos subir, curtir, aproveitar o palco agora eu vou fazer uma pergunta, editor, prepara pra pergunta, pausa dramática ela se preparou pela internet, você chegou a ver algum vídeo meu? não não viu nenhum vídeo meu? 11 mil inscritos aí ó, ela não viu o nosso vídeo na internet, você que tá vendo pela primeira vez, digita aí Garota e Garota Fitness, você vai ver uma relação de todos os campeonatos, 2016, 2017, vai ter entrevista nas seleções, um monte de coisa que você vai ver no Garota e Garota Fitness Jéssica, você faz o que? eu trabalho numa empresa, uma escola de informática, como assistente financeira, hoje eu curso administração ah legal, administração, vai ser uma empresária né? você é uma administradora, daqui um ano, também sou mãe, viu? já tenho um bebezinho não, 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 para, 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 que eu não gosto quando pessoalmente aqui é um programa de realidade, a gente fala realidade você não é mamãe sou mamãe, meu filho tem 5 aninhos você tá acredito? viu aí sinagrafista, acho que não é sinagrafista mostrar, vira de novo tá vendo aí sinagrafista, aquele panorama, tá vendo aí? olha aí, ela é mamãe, você é da internet aí, mamãe mamãe agora nós vamos fazer o seguinte, a mamãe pode dar uma voltinha pro pessoal tá pedindo, o diretor tá pedindo aqui ó vai dar uma viradinha, olha ai mamãe não, 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 para aí, pera aí, o diretor tá pedindo pra você parar ele quer que você fale comigo, entendeu? ele quer que você fale comigo, não sei o que, o que o diretor tá perguntando quantos anos tem seu filho? 5 anos 5 anos tem o filho dela, é isso aí ó então você que tá aí, tá em casa, olha, olha que mamãe linda hein você que tá em casa aí, que já teve um filho e acha que a vida acabou pra você não, não acabou não, aqui ó não, 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 é um filhinho de 5 anos o que é diretor? O diretor tá perguntando aqui ó ele quer saber se você é casada ou solteira casada ih, meu irmão, desiste aí ó desiste, mas dá um likezinho aí e curte a gente que daqui a pouco a gente volta é isso aí um, dois, dois, dois um, dois, dois, dois Legenda Adriana Zanotto